Ei, Diana! Ei, Diana! Ei, Diana! No trabalho e na diversão É, Tupi, é a mão de fichão É, Tupi, a mão de fichão Até o lixo é o luxo Quando é real Fica assim que acontecerão Minha cidade, minha vida, minha canção Faz mais tempo que meu coração A CIDADE NO BRASIL